Adelante, Jami. A minha rede social é o Instagram, arroba.jami.saide. E agora vou iniciar, vou apresentar o nosso convidado de hoje, da atração musical, mas antes vou falar um pouco sobre ele, que é o Derlis Fernandes, foi a Brá, em português, em Brasília. Derlis Fernandes tem pai argentino, mãe paraguaia, nasceu na cidade de Vila Rica, em Paraguai, e já tocou em cinco países da América do Sul, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Brasília, residindo no Brasil há 26 anos, onde já conheceu 17 estados, e atualmente o Derlis está residindo em São Paulo. Derlis, ele saiu, caiu, no momento só aguardando o Derlis retornar, para a gente iniciar com a nossa atração musical aqui, com ele cantando aqui para nós. Derlis? Oi, estou aqui. Eu não estava vendo você, ficou tudo escuro aqui para mim. Derlis, se apresente, fale seu nome, que aqui eu já apresentei, mas você pode de novo repetir, falar um pouco sobre você, sobre você, para vocês. Boa noite a todos, boa noite, Jaime, Jaime. Meu nome é Berlis Fernandes, sou paraguai, nasceu na cidade de Vila Rica, e estou residindo no Brasil há 26 anos, atualmente na cidade do presidente prudente de São Paulo. Eu toco o arpa paraguai a 26 anos. Sim. E esta noite para mim é um prazer muito grande poder estar em este programa para apresentar-lhes meu trabalho musical artístico e estar apresentando-lhes músicas maravilhosas de nossa região, de nossos países latino-americanos. Sim, sim. Derlis, qual é a função deste instrumento arpa, né? Que é um instrumento dos mais antigos que tem junto com a flauta? São três os instrumentos mais antigos. A flauta, a percussão e também o arpa. Ah, que linda, maravilhosa. Este arpa que eu executo é chamado de arpa paraguai, fabricado em Paraguai. Mas existem outras arpas fabricadas em outros lugares que recebem nomes diferentes. Sim, sim. E agora o que você vai apresentar para nós, para vocês? Então, eu vou apresentar-lhes uma música bem conhecida por o mundo todo, uma música paraguai, Recuerdos do Ipacaray. É um lago que existe em Paraguai, um lugar muito lindo, transparente, assim, de uma certa distância, se queda azul. E, então, por isso, o lago azul do Ipacaray. Ipacaray. Um lugar muito lindo, onde muita gente de outros países vem visitar. Sim. E vou executar essa música agora. Sim, sim. E aí Amém. 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 Bravo, bravíssimo, que lindo. Eu estou vendo que esse instrumento, a harpa, tem muitas cordas. Quantas cordas tem esses instrumentos, Aterlí? Esse instrumento que estou tocando tem 37 cordas. É, mas tem harpa que tem 46 a 47, né? Tem 47 cordas, 49 e também 72 cordas. Que isso, 72? Eu não consigo tocar um violão, imagina uma harpa. Eu não consigo, gente. Deve ser muito difícil para aprender, né? Então, existe a harpa cromática, que é composta de tons e semitons. É? Essa harpa tem 72 cordas. E essa harpa é uma harpa diatônica. Sim. Ou seja, ou seja, composta de notas naturales. E, de essa maneira, existe entre 3ª e 4ª e 7ª e 8ª nota, meio tom. E essa harpa que estou tocando agora, em sua particularidade, tem esse recurso chamado... Então, quando você levanta até a metade, dá meio tom. E se levanta até o final, dá um tom. É um recurso para poder tocar músicas que têm, assim, caídas em notas menores. E, às vezes, quando você precisa subir ou descer o meio tom. Eu estou amando aprender com você, né? Porque eu estou, assim, fiz uma pesquisa também para aprender com você, para mim aprender sobre esse instrumento, que eu não conheço muito bem a harpa. Passei a conhecer um instrumento que eu acho bonito, que tem um som bonito. Mas, a partir do momento que eu conheci você, né? Que você vem aos eventos, às atividades de tocar harpa, eu, assim, quis aprender a conhecer mais sobre o instrumento, ter essas inspirações, porque é tão lindo, né? Ouvir você tocando a harpa. E tem até um anjo que toca a harpa, né? Você sabe que tem um anjo que toca a harpa? Sim, sim. Tá aqui, o anjo da paz, o Gold, né? As pessoas compram muito eles para usar em peso, usar em mesa, né? O anjo da paz é o anjo que toca a harpa. Tanto que dizem que a harpa e a flauta é o instrumento dos céus, né? Existe... Então, na Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, no capítulo 4, versículo 21, já no início do mundo, existia um homem chamado Tubalcaín. Este homem foi o artífice que confeccionou por primeira vez a harpa em Mesopotâmia. E, então, sua fonte, sua origem, o origem da harpa é ali na Mesopotâmia, entre Iraque e Irã. Sim. Ali, nessa localidade. E de ali, vindo para a Europa, né? Vindo para a Europa e de Europa chegou aqui na América através dos colonizadores. Sim, sim. Estou amando, amando aprender com você, da gente... E você está tocando para nós e também essa aula cultural, né? Que é muito importante eu estar entre uma música, uma outra, você apresentar para a gente, ter esse conhecimento, ter essa conversa aqui, porque muita gente que está nos assistindo não tem esse conhecimento, né? Sobre esse instrumento. Então, estou muito agradecida de você também estar doando o seu tempo para trazer a cultura, o conhecimento da harpa para nós. E ainda, Cami, neste tempo em que estamos vivendo a pandemia, em que muitas pessoas estão em casa, depois deste longo tempo de completa isolamento em casa, dentro de casa, das pessoas assim, que estão praticamente deprimidas, né? E ainda a pandemia traz outros tipos de problemas familiares, conjugais, e também até financeiros. E então, nesse tempo, nós tivemos essa oportunidade de levar nosso arte, a poesia, a música, através do ar, como que estamos fazendo esta noite. Então, você diz que quem canta os males é Panta. Sim, sim, é verdade. E então, na música existe a chamada musicoterapia, que é terapia através da música. Então, a música é um meio de uma pessoa limpar sua alma, limpar suas emoções e curar-se de as ansiedades, de as preocupações, e ser envolvido em sua alma dentro de si, é algo que vem de dentro para fora. Dizem que o coração alegre hermosa o rosto. E então, quando uma pessoa está alegre, dá aquela sonrisa linda. E então, a música faz isso. A música leva alegria. A música consegue levar alegria dentro de uma pessoa, e então essa pessoa torna-se uma pessoa completamente diferente. Que maravilha! Que maravilha! É verdade! A arte em si é uma terapia, né? Ela salva, ela cura, né? Isso mesmo. Dizem que todas as preocupações, todas as coisas vão acabar, mas a música é eterna. Sim, verdade! E toca mais pra gente, que nós estamos aqui querendo assistir, ver você tocar essa arpa linda, maravilhosa. Eu vou tocar uma música peruana agora, muito conhecida também mundialmente. Trae como título Condor Pasa. A música. A música. A música. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ai, eu amo quando eu faço. Gente, olha, você me deu uma felicidade muito grande, porque eu amo quando eu faço demais. Eu acesso muito o YouTube para assistir, né? Que tem muito no YouTube, né? Gente, é uma delícia. Você tocando assim, eu fui longe, né? Eu saí aqui do planeta, mas a gente vai para um lugar tão bonito, né? Para um lugar que a gente quer estar nesse momento, né? Ainda mais passando por tantas coisas que a gente vem passando, né? Difícil nessas pandemias, né? E ouvir um som desse que você toca, a gente se transporta. A gente sai do planeta, vai para um lugar lindo. É verdade, é maravilhoso. A música é divino, né? A música. Muito divino. É verdade. Obrigada, Erniz. O que você considera ser a chave do sucesso para o aprendizado de uma pessoa? Especialmente no Brasil, onde eu vivo, eu vejo que são poucos artistas que tocam, executam esse instrumento. E eu fui estudar, analisar e descobri que aqui no Brasil são poucos que tocam a harpa, porque em primeiro lugar, achar quem toca já é raridade, professor muito menos. Então, não se encontra professores nas autoescolas, nos conservatórios, não se encontra professor. E a segunda dificuldade é o instrumento. São pouquíssimos também as fábricas aqui no Brasil, e então tem que ser importado. E importado, geralmente, tem que comprar a vista. E o brasileiro tem mais, está mais acostumado a comprar parcelado. Sim, é verdade. E então a pessoa acaba desanimando, né? de aprender esse instrumento. E pelos colonizadores chegaram bem nas cataratas do Iguaçu. Segundo a história, chegou bem nas cataratas do Iguaçu entre as três fronteiras, a Argentina, Brasil e o Paraguai. E não se sabe por qual motivo a harpa, a cultura da harpa desenvolveu pouca coisa no Brasil, desenvolveu um pouquinho mais na Argentina e no Paraguai tem bastante. No Paraguai tem muita harpa. Então, tanto que chama de harpa paraguaia, muita gente conhece só a harpa paraguaia, né? É verdade. Então, eu tive esse privilégio de ser paraguaio e então tive o privilégio de tocar ela. Ó, que maravilha. Olha só, Denise, ele é um instrumento de orquestra, né? A harpa você vê que tem todas as orquestras praticamente, né? Então, é um instrumento tocado desde tempos antigos para acompanhamento de grandes corais e orquestras. Então, a harpa também se vê muito em igrejas. Sim, sim, igrejas. E hoje, atualmente, se toca em todos os lugares. Verdade. E quais são as inspirações, assim, que você tem para tocar esse instrumento tão lindo? Então, desde criança, eu venho de uma família de músicas, de músicos. E meu pai cantava, minha mãe também cantava. Eles cantavam com violão e eu iniciei com o meu irmão mais novo, cantando com violão. E assim, comecei a viajar, né? Especialmente Paraguai, Argentina e o Brasil. E nesse tempo, descobri que a harpa, esse instrumento, era muito admirado. E era raro nos outros países. Então, tive a vontade de aprender a partir daí. E meu tio tocava. E ele foi pela Europa, acabou ficando, morando na Alemanha e fez a vida com esse instrumento. Então, para dizer assim, se eu fui inspirado em alguém, seria o meu tio que tocava esse instrumento maravilhosamente. Era o músico profissional que tocava esse instrumento. Sim, sim. A harpa realmente é um instrumento muito especial, né? E ele tocou muito a sua alma, né? Porque ele toca a gente bem no fundo da alma, né? Principalmente quando está tocando é um sentimento de bem-estar muito grande, de leveza muito grande, né? A harpa a gente sente assim que a gente está flutuando num lugar tão bonito. Quando começa a tocar, a gente sai um pouco, transcende a realidade do que nós estamos vivendo, né? Porque, como você disse, a música, né? A arte, ele deixa a gente contemplativo, além disso tudo. Nos tira um pouco dessa nostalgia, né? Dessa tristeza interior que muitos vivem hoje em dia. Então, para você ver, Jami, a harpa é tocado também nos grandes palácios. Sim, é verdade. Por exemplo, na Inglaterra, na Escócia, esses países, o artista passa a receber o nome de artista real. E o cargo de ministro, para tocar, apenas para tocar para a família, para a família real, no almoço, no jantar. Nas festas deles, né? No palácio. E tem alguns, como o Príncipe Charles, né? Ele é um tocador excelente. Excelente, a harpa, sim. Gente, olha, eu não sabia. Olha quanta coisa estou aprendendo com você. Eu não sabia que o Príncipe Charles tocava a harpa. Muito especial. Interessante. E o que você vai trazer para nós agora? Qual a surpresa? Depois do Condor Pássaro e tantas lindezas que você trouxe. Isso. Eu toco vários estilos de música, né? E eu toco, me apresento também em casamentos, né? E em casamentos a gente toca mais, assim, músicas clássicas e músicas românticas. E também a marcha no Bustial, né? Eu vou tocar aqui uma música, uma música romântica. Tá bom? Sim! Sim! Amém. 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 Não me dedicava para o instrumento, é devido ao trabalho secular e agora faz aproximadamente cinco anos que eu estou tocando mais direto assim, então isso interfere muito também no rendimento artístico, profissional de um músico, porque sempre eu falo assim, o Neymar não sabe jogar a bola, sabe, mas ele tem que treinar todos os dias, então a mesma coisa um instrumentista, ele tem que estar treinando praticamente todos os dias, meu tio falava assim, se você quer ser um bom músico, no mínimo é uma hora por dia, uma hora ao mínimo. É o mínimo mesmo, tudo tem que treinar, eu sei quanto eu treino, quanto eu estudo, porque além das minhas profissões eu trabalho você com a música, eu trabalho com a dança e a gente tem que estar fazendo workshop, tem que estar aprendendo, tem que estar estudando, tem que estar treinando sempre essa questão. E você é uma pessoa dedicada, firme e trabalhadora, você não desiste nunca? A pessoa que nunca desiste? Diz que isso aí é o brasileiro, eu sou paraguaio, mas também o paraguaio é bem assim também, não desiste nunca, não pode desanimar, porque a ciência diz que quando nós fomos formados, ainda no ventre materno, no livro dos salmos, tem um salmos muito bonito que diz assim, no salmos 139, versículo 16, que não passávamos de mera substância em forma ainda, no ventre da mãe, e ali já era apenas um embrião, mas já era uma correria, no meio de milhões, segundo a ciência são aproximadamente 680 milhões possíveis crianças, imagina se colocasse 680 milhões de crianças, mas dá mais de 8 quilômetros de crianças, e no meio de esse eu, você estava, e é uma correria já ali, uma correria, porque somente um pode ser fecundado, e ali já havia aquela luta travada, um querendo pisar na tua cabeça, um querendo dar rasteira em você, outro querendo deixar do lado para trás, nós ganhamos, nós vencemos, mas nós vencemos, então isso indica para a gente que a nossa vida ia ser uma vida de correria, uma vida de luta, de dificuldades, mas que sempre vamos a vencer, então se entendemos isso aí, não tem como desistir, não tem como desanimar, às vezes perdemos a guerra, porque não se ganha só ganhando, às vezes perdendo também nós ganhamos, sempre tem uma lição, sempre tem um aprendizado, e então isso é muito importante, a vida, a vida pode trazer muitos desafios, muitas dificuldades, muitos problemas, mas a cada dia isso nos torna mais fortes, mais experientes, mais preparados, e uma mulher torna-se heroína, e um homem pode se tornar um grande homem. Sim, eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito com vocês, meus convidados, tanto na entrevista como na atração musical, vocês me ensinam muito. Teve uma convidada aqui na entrevista, a Valmelo, que ela falou que até no caos a gente cresce, que ela gosta também do caos, porque no caos, quando está acontecendo alguma coisa, a gente aprende, a gente cresce, a gente produz, e é uma grande verdade, sabe? É verdade. Eu hoje estou aprendendo muito com vocês, porque a vida é essa, a gente aprende um com os outros, você aprende um pouco comigo, um pouco com você, e nessas minhas trajetórias, tanto aqui na Feira da Argentina, quanto em outras atividades minhas, principalmente no âmbito de pesquisas, que a gente faz muito no Sarau, e eles dão as pesquisas de algumas personalidades, e eu sou uma pessoa, eu sou muito pesquisadora, eu gosto de ir ao fundo, e a gente vai aprendendo tanto nessas pesquisas, o conhecimento, isso é muito importante, não é verdade? É verdade, sim. É muito importante. Quem lê, falando de leitura, de pesquisa... Sim, eu gosto de pesquisa. Então, a gente cresce e torna-se sábio através da leitura. Hoje em dia, vem a internet que está revolucionando aí, mas o livro nunca ficou velho, nem pode ser descartado. Não, não, não. Porque o livro, por mais que você pesquise bastante na internet, ela te dá uma grandeza de pesquisa, mas o livro sempre tem algo a mais que não está colocado ali, sempre falta algo. E o livro físico, ele é muito importante. Ele é muito importante para você ter esse hábito da leitura em casa. Não ficar só preso à internet, à televisão, pegar um livro e ler. Principalmente nós que, autores, hoje em dia, durante a pandemia, que ficou numa dificuldade danada de vender seus livros, compre os livros dos autores, vá na livraria, vai fazer sua leitura, vá a uma biblioteca, porque é uma de grande importância, não é, Adelice? É verdade, sim. Adelice, aonde encontra você, quem quiser te contratar para um show, para um casamento, para uma festa? Como que faz? Estou no Instagram e também no Facebook, com o meu nome, Adelice Fernandes. E o meu contato, eu poderia passar também o telefone? Eu deixo o telefone a critério do convidado, porque tem pessoas que não gostam de dar, porque às vezes é telefone pessoal, né? É verdade. Agora, se o seu telefone for de trabalho, WhatsApp de trabalho, se você tiver sua rede de trabalho, sim, eu acho legal, porque tem gente que tem rede familiar, tem artista que não dá, porque a rede é só para a família. É verdade. Eu deixo vocês à vontade, ao critério de vocês, se quiser, tudo bem. Eu vou passar. Aqui o DVD é 18996788239. Sim, que maravilha. Então, gente, olha, esse encantamento todo que todos vocês estão aqui assistindo com o Derli, vocês podem ter para vocês aí no casamento, numa festa, né? Mesmo na pandemia, agora ainda está liberado, tem muita gente casando, tem muita gente só contratar o Derli, procura as redes dele, deixou aí o número do telefone dele também. E aí, Derli, o que você vai trazer para nós agora para nos deixar mais encantados ainda nessa noite, né? Porque no Brasil é noite. Então, eu toco vários estilos, como eu estava falando, toco também, assim, de louvores, e eu vou tocar uma música aí que traz um título também bem conhecido, né? Inclusive, Elvis Presley cantava esta música, Grandioso Estú. sim. Tchau. 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 Bravo, bravo. Terli, se você não... Qual a sua outra profissão? Se você tem outra profissão, qual a sua outra profissão sem ser músico? Eu trabalho na área de laboratório de análises clínicas. Oh, que maravilha! Sou técnico. Ainda mais nessa época agora, hein? Então, agora, na área da saúde, especialmente que faz os exames, né? Estão trabalhando muito. Está trabalhando muito e ainda tem o tempo de tocar aqui para a gente. Está de parabéns, hein? Obrigada. Essa música relaxa, né? É uma terapia também para você, depois de estar ali convivendo com tudo isso, né? Na área da saúde. Traz uma terapia muito grande, um acalanto muito grande para o coração, né? Com certeza. Delisa, como você se reinventou nessa fase de pandemia de 2020 para agora? Como foi para você? Então, veja bem, essa pandemia prejudicou muito o lado artístico. Porque, por causa do isolamento social, né? E por causa que não pode também ter aglomerações. Então, a classe artística sofreu muito. Nós temos exemplos, por exemplo, como aquele circo de Soler. Sim. Que chegou a falir, né? Porque tem um custo muito alto para manter aquele grupo, né? Todos são artistas que são de todas as partes do mundo e vivem praticamente da arte. E quando você fechou a oportunidade de manifestar o seu trabalho, então, nós vimos que ele chegou a um ponto a falir. E assim aconteceu com muita gente ali, muitos artistas, né? Que tiveram que procurar outros caminhos, né? Outros recursos e reinventar até através de outra área profissional, né? Verdade. E ainda bem que nesse tempo também se abriu esse lado para a arte, que são as lives, né? As lives vêm dar um incentivo muito grande para o artista. Sim, verdade. Que não podia estar... Por exemplo, eu me realizo tocando a harpa, né? Imagina não poder estar tocando para ninguém, né? Só em casa até desanima de tocar sozinho ali, né? Verdade. Agora, nas lives a gente sabe que tem gente ali nos seus lives, nas suas casas, amigos... Estão assistindo. As pessoas assistindo. Então, foi uma maneira em que a gente pôde, vamos dizer assim, se adaptar, se reajustar novamente, né? A gente se reinventar. Verdade. Seria isso aí. A harpa, eu estou sentindo que você fica numa posição só com ela, né? É só uma posição segurando. Ela tem esse braço, né? Ela pesa, ela cansa, sim. Você fica com ela muito tempo, quem toca a harpa, essa posição. Então, a harpa, a posição da harpa, ela encosta no ombro direito. Sim. De quem, vamos dizer assim, destro. Sim. Agora, tem alguns arpistas que são canhotos. E então, aí, eles têm que colocar do lado esquerdo a harpa. Sim. Agora, falando se cansa, se tem muito peso. A harpa, na realidade, tem aproximadamente 8 quilos de peso. Apenas. Só que, na posição que está aqui, ela não tem... Ela, no apoio aqui, é pouquíssimo a inclinação. Com a inclinação, pouquíssimo peso. Porque ele fica tudo pra baixo aqui, ó. Ele está de pé. Ela tem pedal também, né? Que nós não estamos vendo se ela tem pedal. Então, esse aqui, em vez do pedal, né? Que tinha que ficar usando o pé também aqui, né? Sim. Então, eles inventaram aqui agora, nessa parte aqui da... Ah, sim. Esse aqui serve como pedal, hoje. Serve como pedal, né? É isso. E como é que era o nome mesmo? Eu esqueci. Eu tenho um nome, né? Diferente. É Chaves Levers. Chaves Levers, esse mesmo. Eu aprendi, mas agora, no momento, eu esqueci. Chaves Levers. Eu fiz o dever de casa direitinho, viu? Ah, tá bom. Parabéns, você. Eu admiro você. Eu falei esses dias para o Dan, que eu já fiquei fã dele, né? E eu poderia dizer... Eu poderia dizer pra você também. Já virei também seu fã, porque... Eu não sei se já conhecia uma mulher tão incrível como você, né? Não estou sem bajulação nenhuma, viu? Mas... Eu sei disso. Eu falei sem bajulação, viu? Eu sei. Eu estou falando uma mulher incrível, porque... Uma mulher que não sei se dorme, viu? Porque trabalha o dia inteiro e de noite também está ali trabalhando ainda, ajudando os outros, né? E estava... A gente tem que ajudar vocês, né? Se nós não ajudarmos os outros, como vai ser? E estava pesquisando um pouquinho sobre você e eu fiquei muito impressionada. Então, já sou seu fã, né? Muito obrigada. Mas eu durmo, sim. E eu tenho uma equipe também. Agora eu tenho, desde o ano passado, uma assessora. E, às vezes, as pessoas veem, ah, tá postando demais. Mas eu, como eu trabalho muito, não só online agora e depois da pandemia com muitas atividades, agora a entrevista virou ao contrário do que você está me perguntando e eu estou respondendo. Não é? Legal, é verdade. É, legal. Também eu gosto disso, né? Você está me perguntando. Então, eu agora contratei uma pessoa de confiança, que ela tem a senha do meu Facebook, do Instagram, porque tem que ser de confiança mesmo, né? Com certeza. A senha do WhatsApp. É uma pessoa da minha família, da minha família, que ela está sempre renovando, né? Está sempre lá no Facebook postando. Claro que com a minha orientação, me pergunta, eu posso postar isso? Como eu também trabalho com... Eu tenho curso de audiovisual, eu faço fly, eu trabalho com essas coisas também. Às vezes, eu faço, mando para ela, ela faz. Então, a gente está trabalhando em um conjunto, fazendo uma parceria boa, claro, que ela recebe para fazer isso, para eu poder também ter o meu trabalho. Porque, às vezes, as pessoas acham que eu estou postando no Facebook direto. Não sou eu, nem no Instagram. Claro que eu entro também, eu entro também. Mas, hoje em dia, graças a Deus, eu consegui colocar uma pessoa para fazer uma assessoria para mim nessa parte e eu fico no Instagram. Claro, no WhatsApp, porque meu WhatsApp é de trabalho, né? Tem muitos artistas, tanto presencial como... Então, graças a Deus, hoje em dia eu tenho uma pessoa que me ajuda nessa parte de estar sempre movimentando o meu Instagram, movimentando o meu Facebook. Eu também estou lá, às vezes, mas eu não estou lá o dia inteiro, porque eu tenho meus trabalhos presenciais, que são muitos, né? Muita coisa. Mas é muito importante para a gente estar ali ajudando vocês, artistas, principalmente na pandemia, que muitas artistas entraram em depressão, muitas pessoas idosas, artistas idosos que moram sozinhos, né? Que eu conheci e descobri que o único meio de se sentir, assim, um afeto, um carinho, de poder apresentar sua arte foi através da live. Tem muita gente que mora só e não podia sair de casa. Então, estando ali nas lives fazendo sua arte, sua poesia, sua música, é um meio de contato com outras pessoas. Isso foi muito importante para salvar muitas pessoas da depressão e da tristeza. A escrita, os livros... Que maravilha! Eu preparei três coletâneas de antologia. Então, não só eu, como muitas pessoas que se reinventaram, os produtores culturais que foram à frente de batalha e conseguiram permanecer na resistência online, estão todos de parabéns, porque a gente ajudou muitos artistas que estavam desempregados, que estavam tristes sem poder movimentar sua arte, que não tinham e foram muitos anos. Tem artistas até passando fome, entendeu? E, na época da pandemia, passaram fome. Aqui, a Féria do Livro Centro-América também é uma atividade de resistência que também está ajudando muitos artistas a colocar em prática a sua arte, a deixar o artista em evidência, a propagar a arte. Tantos artistas do mundo inteiro, na Féria do Livro, aqui, digo Centro-América, porque são tantos que participei, mas da Argentina, agora atual, mas já participei dos Estados Unidos, da Alemanha. Você participou de alguma da Centro-América. Agora estamos na Féria do Livro, deu a Argentina. E quantos artistas, durante a pandemia, não conseguiram se projetar através dessas feiras. Está de parabéns o Alan Mouraes e o Celta Salvatierra, que são o fundador da feira, que tiveram esse projeto, essa ideia de fazer essas feiras e abraçar tanta gente do mundo inteiro. Você imagina que são pessoas do Brasil, pessoas da América Latina, pessoas da Europa, do mundo inteiro participando, podendo mostrar, divulgar a oportunidade que eles dão para essas pessoas todas. Então, estão todos de parabéns mesmo. É verdade. Todos os produtores culturais, para que vocês possam estar aí. E, para mim, não é peso nenhum estar aqui. É uma felicidade. Ainda mais estar nesse horário aqui, ouvindo uma harpa, um som desse maravilhoso, né? Após, eu vou dormir, claro, mas foi uma noite maravilhosa com esses sons aí da sua harpa. E você pode cantar mais para nós? Já estamos quase chegando ao fim. Muito bem, maravilha. Vamos tocar mais uma música, então. Eu vou tocar, já que estamos terminando já. Eu vou tocar uma música muito conhecida da Argentina, que é tocado muito na sanfona de ponto, na sanfona, e também na harpa, quilômetro 11. Nós, vamos dizer. Voce vai passar? As cam Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bravo, bravíssimo. Quero agradecer a você por esses momentos mágicos que você proporcionou a mim e a todos que estão nos assistindo através da sua musicalidade, através do seu instrumento, que é a harpa, que é um instrumento encantador. Poder estar com vocês e hoje ter essa conversa e você como atração musical foi enriquecedor para mim, porque cada artista, para mim, é uma pesquisa que eu faço sobre ele e sobre o que ele faz. E essa minha pesquisa sobre a harpa me trouxe uma amplitude, um conhecimento muito grande sobre o instrumento. Então, não é só vocês que estão ganhando, eu estou ganhando muito com as apresentações, com vocês, com as pesquisas que eu faço. Para poder estar com vocês, a gente tem que saber muito para poder passar de verdade como vocês são e aquilo que vocês fazem. Ser um produtor cultural não é só dizer que eu sou um produtor cultural, vai ser além, é além de ser. Você tem que saber mais sobre aquilo que o artista faz para você ter, assim, propriedade de falar sobre ele, sobre o que ele faz com respeito, com respeito ao trabalho dele, com respeito ao que ele faz, com respeito à pessoa do artista. Não só mostrar o artista, mas mostrar também o ser humano, a pessoa por detrás do artista, por detrás do que ele faz. Porque nem todos os artistas são só artistas, são médicos. Às vezes, são em plantões, em hospitais, são enfermeiros, são secretários. Eu conheço artistas que são médicos, vivem plantão 24 horas na internet, estão só ativos, mas ele continua artista, falando suas poesias, cantando suas músicas. Então, aplauso para todos eles. Vamos nos cuidar, vamos ter respeito ao trabalho um pelos outros, que isso é muito importante. Quero agradecer a você por esses momentos maravilhosos de hoje. Muito obrigada, Adelice. Eu também. Obrigada. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento para você, também a todos os envolvidos nessa grande feira cultural argentina. E eu fui um dos privilegiados de poder aqui estar apresentando a nossa arte, o nosso trabalho, chegar a muita gente. E só tenho para te agradecer que Deus continue te abençoando, te dando essa graça, essa saúde, essa simpatia de pessoa. E através de você, com certeza, muitas vidas, muitas famílias, muitos lares, estão neste momento sendo transformadas, sabe? Num clima, num ambiente, numa energia completamente diferente do que estava. Com certeza que desde que iniciamos a live até agora, e os que vão assistir também depois, do início para o fim, com certeza será outra pessoa. Com certeza vai ficar gravado. Vamos compartilhar. Gratitude a Alan Morales, a César Salvatierra, a toda a equipe da segunda férias virtual do livro Argentina. A todos vocês, gratitude. Hoje foi um dia especial com a arpa do nosso amigo Terlis. Sou a Jami Saeed, sou apresentadora da Tradiciona Musical. Minhas redes sociais são Instagram, arroba Jami Saeed, Facebook, Jami Saeed Coordenadora. Canal YouTube Foca na Cultura, que são mais importantes. Não vou falar muito sobre mim, porque é muito extenso. Eu vou ficar dias aqui falando e ninguém quer, porque eu já falo muito. Então, gente, quer me conhecer, joga na rede, Jami Saeed, J-A-M-M-Y-S-A-I-D. Sou embaçadora da Feira do Livro Santa América. E sou assim, simples assim, como eu sempre falo. Grande abraço para todos. Gratitude a Jorge, que está hoje nos inserindo aqui na programação. E estão no final já. Beijo. Não sei se o Jorge está aí, mas... Olha aí... Tá bom.